Oi, oi meus amores, tudo bem por aí, por aqui? Tudo bem, graças a Deus. Gente, eu viajei pra São Paulo no domingo, né? E na segunda-feira foi o aniversário do meu irmão, gravei um pouquinho pra vocês. E ontem, né, que foi quarta, eu viajei aqui de volta, tô aqui em Minas de novo. Eu tinha ido lá pra resolver umas coisas e trazer mais algumas coisas aqui pro sítio. E aí, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do aniversário do meu irmão, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Tá parecendo aquela mão lá do jovem, do bibi lá? Ó, aquele é o seu, irmão. É o seu, irmão. Olha aí. Feliz aniversário! É o seu dia bela pra cantar o parabéns. Eu já até me olhei ali, já vi o carro do Guilherme ali. Eu falei que o carro do Guilherme vai estar ali. O Ricardo, o meu irmão tá aqui, agora foi a terra, né, você tava ali na garagem, eu falei. Ah, é! O que é isso? Tá sem graça, hein, mas vai. Eu não sei, não, mas eu não. Valeu. Mas que bom ter ele. Vamos cantar parabéns, vai lá? Ah, não! Do eu fiz, é o outro. Deu trabalho, hein, Niuânia? Não foi eu, não foi não? Eu nem sabia se era esse bolo aí. Aí sim, porque eu ia falar, deu trabalho pra achar essas figurinhas aí, viu? Uma mulher, uma mulher amada, porque ele tirou o fato sua e... Ainda vai, vai chegar, ver se tá certo. Vai ver se tá no nome. Você viu até essa figura? Sente a vela, Vanessa. Fica aí. Fica aí. Cabeça muito é oxidada. Vem, vem que dá parabéns aqui, ó. Quer ver o parabéns bem alto, hein? Calma aí. Vai lá, vai lavar pro Davi ali. Tá bem, né? Vai no preguiço, né? Tá muito tempo deitado. Passou um dia deitado, né? Não, mas tá me dando mensagem. Parabéns. Pode parar? Pode. Parabéns pra você, nessa data querida. Pou. Muito feliz que tá rindo! Nos anos. Nos anos. Nos anos. Nos anos. Parabéns. Parabéns. Pra você, nessa data querida. Pou. Nos anos. Quero feliz que tá rindo! Nos anos. Sando. Maravilha! É quiki, é quiki, é quiki, é quiki É hora, é hora, é hora, é hora Rá, Tí, Lú Alec, Alec, Alec Alec, Alec Eu só ia falar É que ia falar, Alec Ele só, eu respeito Eu só ia falar É que vai 9 anos de vida É hora, eu só ia falar É, vai papai no bolo É, vai papai no bolo É, vai papai no bolo Jessup agora Lá gente é bastante Tiraram Vai ter umaRPINF Aééééé Baçoca depois do botão Mais trinta Não pode for Chega, chega Não pode dar Aéééi Estou fazendo Estou falando que estou fazendo só dezenove Preciso Acabou Descuta agora Discurso! Mais uma! Mais uma! Discurso! 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 Ascende, Vanessa! Ascende, Vanessa! Sendo pra lá, a gente vai filmar o discurso. Discurso, Alex! Discurso, bora lá! É só agradecer a todo mundo que tá aqui, obrigado pela minha namorada aí, todo mundo que participou dessa surpresa aqui. E faltou a mãe. Faltou minha mãe que não tá aqui, mas tamo aí, mais um ano, graças a Deus. Êêêê! Êêêê! Mãe! Pode dar agora. Minha mãe não tá aqui. Todo mundo vai sempre com a minha mãe, né? Esse ano vai com a minha namorada. Puxa saco! Puxa saco! Se tiver microfone, se tiver que eu não vou. Não sei que eu não vou. Aí eu fiquei conversando na TV com o e eu botei pão, ó. Mas fez lá do Tiagão aqui, ó, na cama da mão lá. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e assistiu até o final, deixe esse like e se inscreva no canal. Vem fazer parte do canal e da família. E até os próximos vídeos. Tchau!